O G1 tá aqui com o Jimmy, vocalista do Matanza, poucos minutos depois do show acabar. Qual foi a emoção de tocar no Rock in Rio, Jimmy? Legal pra cacete. Matanza fica muito amarradão de não ter pretensões de ficar falando coisa... Na verdade, não ter pretensões de se levar muito a sério. A gente é uma banda extremamente bem-humorada, por mais incrível que pareça, entre nós mesmos e o que a gente quer passar pras pessoas. E aí chegar aqui, ver a galera representando, querendo e cantando, é muito maneiro. A gente lembra do Matanzinha de 15 anos atrás e fica muito orgulhoso. E essa ideia do Rock in Rio tem um dia específico pra metal, é bacana também? Podiam ser todos os dias só de metal, mas aí é a escolha da galera. Eu acho particularmente o ritmo mais agradável pra se ouvir. E qual música que balançou mais? O que deu mais certo hoje no show? Olha, na verdade, o show do Matanza começa, eu já não sei nem o que tá acontecendo, mesmo aquela barulheira, aquele esporro, quando eu vejo ali o nego que tá cantando. Mas eu vou falar. Eu fiquei orgulhoso. A galera cantando Banco no Farmal, a galera cantando Estamos Todos Bêbados, o nego que tá cantando as bobagem que a gente inventa aí. Até que... Se eu fosse um cara sensível, eu diria até que eu tinha ficado com os pelos arrepiados, mas eu não tenho sentimento. Não tem sentimento? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Só o saco cheio. O saco cheio é um sentimento que eu tenho bastante. Saco cheio de quê? Na verdade, não precisa de muito motivo, né? Dá uma olhada em volta, mas, irmão, qualquer coisa é um bom motivo pra ficar de saco cheio. Mas num show bom desse, conta pra ninguém não, eu fico amarradão. Mas num show bom.